Ahaha! 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 Ahahahahaha! Ihihi! 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 pricing! Só تھam a vida... E aí, seus cheirosos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viano Beteiro! E hoje, cheiro a vaiada galaxiana desse universo! Muito especial esse vídeo de unboxing 2.0 Porque não é todos os dias que você faz um vídeo pra mostrar 6 novos hats míticos Não me perguntem como isso pode ser possível Eu só sei que isso é possível E eu consegui pegar meus amiguinhos Porque aqui o negócio é da borboleta asiática do universo ocidental E esse foi o cara né galera Esse daqui foi o cara Lembra que eu tava demorando pra quebrar ele? Tava né Agora é um tapa E já era, caiu o bichinho Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui Imagina Vamos lá para o lobby meus amigos cheirosos galaxianos Porque nós precisamos cumprir com o nosso objetivo diário de farms Farmland Eu acredito que ainda não tem pra gente pegar Aqui a rainforest Forest pra gente pegar Misk Pois os miskis são importantes Se você em nossas vidas E agora vamos pegar o baú VIP Antes de pegar o baú VIP eu deveria Pera aí O próximo tem pet Não, não vou usar poção Sem poção pra pegar os baús Porque a próxima área tem pet Então a gente não vai gastar poções pra ir lá Meus amiguinhos eu tô tentando pegar esse peixe Já tem algum tempo Não, não era pra fazer isso Não era pra comprar um ovo Calma, para Ai tô me afogando Socorro, socorro Ah galera Eu quero agradecer De coração Vocês são sensacionalmente incríveis Porque o meu vídeo Que eu peguei os três míticos Alcançou Assim em 15 minutos mais ou menos Com 2.600 visualizações O vídeo pegou 915 likes Meu Deus galera Deus abençoe de coração por tanto carinho E o meu vídeo Que eu cheguei no céu do unboxing simulator Com 21 mil visualizações Já alcançou 7.300 likes Nós estamos falando de 30% E quem assistiu deu like Meu Deus do céu galera Muito obrigado Dá vontade de chorar Quando eu vejo esse tipo de coisa Porque assim É um sonho tão grande E vocês estão me ajudando a realizar Obrigado gente De coração Já aproveita essa oportunidade Já vai explodindo esse like Pra gente bater um novo recorde De likes em vídeo Gente Olha Vocês são incríveis Eu só tenho a agradecer Sério Vocês não tem ideia Quando eu vejo essas coisas Dá vontade de chorar gente É muita felicidade Mas vamos lá Vamos voltar a história do peixe aqui Eu tô tentando pegar esse peixe Já tem algum tempo Eu já peguei 4, 8, 12, 16, 20, 24 25 godli desse ovo E não consegui pegar o peixe E eu já tinha pego no outro vídeo Eu mostrei pra vocês Que eu peguei alguns godli também Mas não consegui Nesse filtro aqui Nós vamos adicionar os godli Porque eu vou mandar Mais esses 25 godli embora Eu vou fazer um novo encantamento Só pra desativar o godli Pra que eu não esqueça No futuro Vai que eu acabo excluindo ele Sem querer né gente Não pode Agora nós vamos dar Aquele reset Do poder universal Pois com o reset Nós iremos para a última área Lá no final E eu peguei muitas caixas aqui Eu completei a primeira missão De velocidade Eu não lembro se eu tinha completado No vídeo anterior Mas eu completei essa daqui Eu completei no vídeo anterior né E agora eu comecei a fazer Essa segunda missão De velocidade E logo logo eu vou terminar ela Eu vou pra próxima área Vamos galera Vamos bora pra próxima área Porque eu estou Extremamente ansioso Pra chegar nessa área Quando tem ovos A primeira coisa a se fazer Todo mundo já sabe É comprar os Não Tem presentão ali meu irmão Mas vamos lá A primeira coisa a se fazer É comprar pets Pois nós vamos ficar Extremamente mais fortes Eu aprendi a falar extremamente hoje Extremamente extremo Porque estou extremamente empolgada Por que eu estou tão empolgado De ter chego nessa área Olha isso gente Olha isso gente Tem dinossauros nessa área Meus amiguinhos E eu quero pegar esses dinossauros Não sério Eu vou formar Muito, muito, muito Aqui nesse ovo Porque eu quero pegar esses dinossauros Eu já peguei três lendários Não é difícil pegar lendário nos ovos Aqui no unboxing Então a nossa dancinha Vai ser a dancinha do mítico Beleza? Vamos lá galera Estão todos preparados Para a dancinha do mítico? Aqui nós temos o mítico Pra tudo e qualquer lado Então a gente vai fazer o que? O que? A dancinha A dancinha A dancinha do mítico A dancinha A dancinha A dancinha do mítico A dancinha A dancinha A dancinha do mítico A dancinha do mítico A dancinha do mítico Eu enchi meu inventário Pela primeira vez E dá uma olhadinha No que que veio aqui Trocentos lendários Aqui tem um monte de coisa Os novos lendários É 2.8 quadrilhões de força E os meus míticos Esses dois últimos São mais fracos E é claro que os lendários anteriores São muito mais fracos também Pera aí Vamos fazer assim ó Vamos tirar os novos lendários Adicionar os novos lendários Agora a gente faz um encantamento Nesse que tá mais forte E a gente tira os lendários da lista Confirmar E aplicar Pronto Agora ele já é o meu pet mais forte Olha isso galera 19 quadrilhões de força Agora nós vamos clicar no nosso minotauro E fazer um encantamento com ele Porém agora a gente vai adicionar os lendários Por que que eu faço isso? Pra dividir a força Entendeu? Fica um pouquinho pra um Um pouquinho pra outro Ao invés de ficar tudo pra um só Agora nós vamos aplicar nele E ele ficou o segundo mais forte Agora eu ainda tenho 65 sextilhões de gemas E eu posso ir lá buscar mais gemas Porque eu acho que já faz mais de meia hora Que eu peguei esse baú Já faz Pra cá Pegamos ele aqui Fomos pra 90 sextilhões Tipo Vai ser quase impossível A gente terminar de gastar tudo Nossa Que eu passei na frente do baú de moeda E não olhei pra ele Aí a desumildade Enviando Vamos reiniciar aqui Pra gente nascer Lá em cima Agora a gente entra nesse portal E vamos entrar no portal Que nós queremos E vamos estar do lado do ovo Vai ser quase impossível Terminar de gastar tudo Vai demorar um pouquinho Mas eu vou gastar Eu vou comprar de novo E encher o inventário de novo E mais uma vez O meu inventário está cheio Meus amiguinhos Agora nós vamos encantar Esse daqui Ah, dá pra mim fazer todos Porque eu ainda tenho um pouco de gemas Vamos mandar todos nesse E vamos continuar Abrindo o nosso ovo Até acabar todas as gemas Oh, 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 oh Acabei de abrir Trocentos e setecentos e dezocentos pets aqui Peguei um montão E agora, gente Nós podemos começar a pegar caixas Porque agora nós já estamos Super fortes para isso Opa, tem mais um baú de gemas aqui Mas eu não vou pegar ovos agora Acabei de aprender Com o comentário de um inscrito Como que a gente faz Pra fazer todo esse caminho aqui Pra reiniciar A gente aperta Esc, R e Enter Olha que legal Que da hora, gente E agora já estamos aqui em cima Podemos ir correndo A gente não precisa entrar em portal E agora? Quê? Olha quanto de dinheiro que eu tenho Eu não abri uma caixa daqui, meus amigos Agora que eu fui ver Eu não abri uma caixa sequer dessa área E já tenho dinheiro Pra passar pra próxima E eu não peguei nem Nossa Nossa E é bonito Vamos comprar a próxima área Já Beleza Vamos fazer um teste? Ah, tô fraco, né? Olha só Tô muito fraco Não tiro dano nenhum do presentão Com a força que eu tô Agora a gente vai fazer um teste aqui Vamos abrir nosso inventário Primeiro vamos pegar essas missões aqui do lado E vamos vir nos nossos chapéus Uou Uou Aqui vocês podem se deparar com os meus 12 míticos E com os meus 6 novos míticos Olha isso, meus amigos queridos 6 míticos Nenhum presente só Que foi o último presente ali de trás Detalhe Que eu peguei 4, 8, 11 Peguei só 11 godless Peraí, eu não tenho 12 míticos Eu tenho 13 Tem mais um aqui Quê? Eu tenho 13 míticos, meus amigos Eu peguei 11 godless E 6 míticos Meus amigos, é muita sorte pra cabeça Geralmente a gente pega uns 10, 15 godless Pra depois pegar o mítico, né? Dessa vez foi muito louco É, é a vida, né? É a vida como ela é Agora vamos vir aqui em pets Eu já mandei todos os encantamentos que tinha que mandar Já tenho pets aí com 32 quadrilhões de força Muita coisa Pra poder ficar forte pra pegar esse presente Primeiro vamos ver se a gente consegue comprar uma nova espada Provavelmente conseguimos 13, 54 Vamos comprar a de 54 Dá pra comprar a de 13 também Já que a gente já tá aqui, né? É importante vocês comprarem as espadas de trás Porque a gente vai fazendo missão Não apareceu nada pra mim Porque eu preciso comprar essa black hole aqui, ó Essa espada Que tá lá atrás Não tá aqui Ai, quando acontece esse bug, hein, galera? Aí você não consegue sair Aí o que a gente faz? A gente reseta Porque daí a gente consegue sair desse bug que acontece Às vezes do nada a gente aperta R ou E E acontece isso, né? Vamos aproveitar pra pegar esse baú Antes de pegar esse baú Vamos abrir nosso inventário na letra E Vamos tomar os misques de força E também o misque de velocidade pra bater Todos esses vão fazer o baú dar mais dinheiro Aqui ainda falta 7 minutos Agora a gente volta lá pra cima de nono Daqui a gente já pode ir correndo E vamos pegar caixinhas, meus amiguinhos Antes de pegar caixinhas A gente termina de tomar as outras gemas As outras gemas, essa é boa Nós terminamos de usar as nossas outras poções Vamos lá, vamos usar todas elas Eu vou fazer um vídeo exclusivo falando de poções pra vocês Se ainda não saiu no meu canal, vai sair Vou explicar tudinho que vocês precisam saber sobre as poções E vamos começar a pegar as nossas caixinhas Eu já completei uma missão aqui E vamos continuar pegando Até a gente conseguir desbloquear 8 hatches novos Pra ver se a gente já vai equipar Provavelmente vamos equipar Porque eu tenho certeza que eu tô Exageradamente forte Pra essa área Mas muito forte Depois de ter aberto tantos ovos Igual eu abri, gente Sério Sem dúvida nenhuma Esses hatches vão vir Muito mais fortes Do que os míticos Que eu tô equipado Já peguei épicos Já tenho 8 hatches Então Opa, mais um épico Então eu já posso Vim no meu inventário Tá bugada a letra E Então eu vou clicar E aqui no meu inventário Ó 427 quintilhões Esses daqui tava Não Nossa Eu achei que tava bem mais forte É, mas só um meu que vai ficar Dois Dois O resto vai sair tudo Então vamos fazer assim Vamos tirar todos eles E vamos equipar os novos Depois os míticos voltam pro nosso inventário Vamos mandar um encantamento Nenhuma cabeça de cavalo Porque a cabeça de cavalo é legal E eu vou adicionar também os godly Que eu só deixei pra mostrar pra vocês Aplicar Agora eu vou fazer mais um encantamento Pra tirar os godly Pra não ter perigo De depois eu pegar novos godly Esquecer e acabar tirando eles fora Aplicar também Beleza Temos um aqui Com 178 Ainda tá muito fraco Vamos colocar a estrelinha neles Quando você clica aqui E coloca a estrela A estrela tá bem atrás da minha webcam Mas quando a gente coloca essa estrela Quer dizer Que a gente tem ele como favorito Ou seja A gente não quer excluir ele Então quando a gente manda encantamento Ele já não aparece mais Igual tava aparecendo o ano Eu acho que eu já falei sobre isso antes Mas tudo bem Agora estamos muito mais fortes do que estávamos E já podemos vir aqui ó Ó 920 dv é o que eu tenho Eu preciso de 8.6 tv Pra ir pra próxima área E nós vamos fazer isso muito rápido Se liga galera Vamos clicar aqui E vamos ficar aqui ó 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 Eu já tenho uma tv Ê Ê Ê Eu já tenho uma tv Ê Tô cansado de clicar Então alto clique Vai trabalhar Vai trabalhar Alto clique Vai trabalhar Oh yeah Vai trabalhar E finalmente eu estou terminando de abrir esse presente Até que demorou um tanto hein gente Meus amiguinhos Mas as missões já estão me dando um monte de dinheiro Agora nós vamos voltar aqui Ó o tanto de dinheiro que eu vou ganhar desse presente Se liga galera 3, 2, 1 E Pling Peguei um épico Olha meu dinheiro meus amigos Cheirosos Quanto que eu preciso mesmo? 8.6 Tá Eu vou precisar abrir mais um presente Mas antes de abrir o presente Eu vou vir aqui e vou comprar uma nova espada Vamos comprar essa daqui que custa 1.2 tv Vamos comprar essa pra já ficar comprada Porque a gente tem dinheiro de sobra Tá tranquilo Agora vamos pegar umas caixinhas Esperar o presentão aparecer de novo Pra gente pegar ele de nono Pra gente poder ir pra próxima área Nossa Tava quase indo pro final do jogo meus amiguinhos Mais um raruzinho Outro raruzinho Não tá funcionando meu E Tá bugado Esse daqui 427 427 Beleza Tudo que for Abaixo de 427 Vai sair fora do inventário Inclusive o nosso mítico Vamos colocar eles aqui de volta Beleza Agora vamos mandar um encantamento Na nossa cabeça de cavalo Que eu tô querendo usar essa cabeça de cavalo aqui Vai ficar divertido Agora vamos clicar aqui novamente E olha só Vamos ver a velocidade Nossa Tá muito mais rápido hein Olha só Vamos clicar aqui Deixar clicando pra coletar a missão E olha só Já estamos terminando de abrir O nosso querido presentão gigante E agora já vamos ir pra próxima área meus amiguinhos 3, 2, 1 e tchip Pling Oxi Tá atrasado fio Pling Já temos 10 televisões Agora já podemos comprar a próxima área Eita Já estamos na antepenúltima área Cheirosa Olha isso Que? Só falta 3 areazinha Pra gente zerar o jogo Oxi Se o 2.0 não tá 2.0 da galáxia Vamos aproveitar nossas poções Vamos pegar algumas caixinhas daqui Pra gente ter alguns hatches daqui dessa área Vamos juntar alguns Beleza Já pegamos 2 E vamos ver se eles vão ser mais fortes Do que os que a gente já tem Lembrando gente Que tem algumas áreas Que eu tô passando na velocidade da luz Depois que eu terminar de zerar o jogo Chegar na última área Na verdade chegar na última área Não significa zerar o jogo Zerar o jogo pra mim Significa pegar tudo que tem nele Tudinho Todos os hatches Todos os pets E com certeza isso vai demorar muito tempo Mas essa é a ideia galera Zerar Pegar tudo que tem Depois que eu terminar de chegar na última área Eu vou voltar nas outras áreas Pra pegar tudo o resto Pra ir pegando os hatches que ficaram pra trás E os pets também Aí eu vou farmar de dia Pra pegar hatch E de noite eu vou deixar farmando Pra pegar pet E assim a gente vai indo detonando o jogo Vai ser legal né Imagina que massa Já estamos aqui no presente novamente Enquanto vai pegando o presente A gente já vai coletando missão Porque é muito bom coletar essas missões aqui No começo vocês podem dizer que essas missões não vale a pena Porque dá pouco dinheiro Mas olha quanto que eu já estou coletando 315 dv Daqui a pouquinho eu já vou estar coletando um tv Pra cada missão que eu pegar Então vale muito a pena pegar ela Sem dúvida nenhuma E o presentão está terminando de abrir Deixa eu dar uma olhada aqui gente Qual que é a próxima espada que eu posso comprar 7.7 tv Será que o meu dinheiro vai pra isso? Vamos ver Lendariozinha E é bonito Opa 7.8 tv Compramos a próxima espada Agora pra comprar a espada Só na última área Porque só vai ter lá Nossa já estamos muito bem hein Muito bem mesmo Olha pra isso Vamos equipar Ah de novo tio Eu não posso apertar a letra I A letra Q então 488 quintilhões Meus queridos amiguitos da galáxia Eu tenho 5 com 457 Então a partir daqui Eu tiro todos E a partir daqui eu adiciono todos Vamos lá na nossa cabeça de cavalo Pra mandar mais um encantamento pra ele E agora ele tem 614 Já podemos equipar E vamos fazer assim agora Aqui embaixo da estrela tem um olho Se você desativar esse olho O teu hatch vai ficar escuro Igual o meu tá Esse olho gente Tá bem atrás da minha webcam Tá vendo meu mouse aqui em cima do hatch Aqui ó Ah vamos fazer assim? Já sei Olha que beleza Bem dentro da minha webcam Essa estrelinha é pra você adicionar o favorito Pra que você não exclua teu hatch E esse olhinho é pra você desativar Pro hatch não aparecer no teu personagem Então eu vou desativar aqui E agora eu vou fazer isso com todos os meus outros hatches Vamos desativar todos eles Olha só Nossa nós iam ficar bonito hein Só sobrou a cabeça de cavalo ativada Pra aparecer no meu personagem E agora E agora Olha como o Biano tá lindo Olha pra isso gente O Biano tá muito lindo Sério Que coisa fofa Amei demais O Biano cabeça de cavalo Agora vamos voltar lá pra última área É pra gente continuar farmando Vamos vir aqui Vamos continuar pegando as caixitas daqui Nós também temos que pegar o presentão ali O presentão ainda tá dando muito dinheiro pra gente Vamos voltar aqui 200 TV A próxima área Beleza Vamos voltar aqui pro presentão Agora eu já tô com uma espada mais forte ainda do que eu tava Então eu vou abrir o presente muito mais rápido do que eu estava abrindo Já tava ficando rápido né Agora vai ficar mais ainda Falando sobre os meus seis míticos de novo Eu peguei nesse presente aqui Olha o Duduzinho aqui ó E aí Duduzão Lindão Do papaisão Opa mais um lendáriozinho Aí é bonito Foi nesse daqui que nós pegamos os seis míticos Que foi as cabeças de cavalo A área 47 Esse daqui ó Ooooo Aí é bonito hein Vamos voltar lá pra cima O Duduzinho mandou no chat do jogo aqui Salve seus mitos Valeu Duduzinho É nóis lindão Nós já temos 5.85 TV Vamos pegar esse presente de novo Tamo ficando cheio de TV aqui gente Ó Eu já tô pegando 500 Ó 548 TV Na missão Tá muito rápido Tá subindo ó Daqui a pouquinho já tá em uma TV essa missão aqui Ah uma dica Quando vocês estiverem aqui na beirada Ao invés de vocês ficarem clicando assim Principalmente quando a gente tá no autoclique Não fiquem com a tela assim Porque vocês podem acabar comprando alguma coisa sem querer Quem tiver Robux na conta né A dica que eu dou Quando vocês chegarem perto do paredão Vira a câmera assim ó Aí vocês farmam de costas pro paredão Aí não clica em nada E não corre esse risco Eu mesmo quase perdi 480 Robux esses dias aí Quando eu tava farmando Por causa disso Opa Mais um lendáriozinho pra conta Não tá funcionando minha letra E Então a gente vai vir aqui Dois lendáriozinho 500 e 457 Esse daqui Então a gente já pode tirar esses dois Colocar os dois novos lendários E vamos mandar um encantamento agora Num outro hatch O Pumpkin Vamos mandar um encantamento aqui Beleza 576 Podemos tirar esse e adicionar o mítico Agora os nossos míticos vão voltando pra nossa conta Aos poucos a gente vai voltando com eles Até ficar full mítico Afinal de contas Meus amiguinhos cheirosos Lindos Agora nós temos 13 míticos E não 12 igual eu achei que tinha Meus amigos O negócio tá muito bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe que é o estilo do começo até o final Valeu Até mais E tchau É o Biano encerra o vídeo olhando pro jogo Porque eu tô jogando ainda Porque eu não consigo parar de pegar caixinha Isso é muito viciante E eu não tô querendo parar não Vou continuar pegando Hehehe Hehehe